Olá, tudo bem com você? No vídeo você vai ver um antes e depois de atrizes internacionais. Bora lá conferir. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa seu like para que esse vídeo chegue a 2.000 likes. E se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. E comente aqui embaixo nos comentários qual é a atriz que você mais gosta.